Se você está acompanhando essa aula na íntegra, eu já devo ter mostrado. Olha quando eu venho um pouquinho para a lateral. Às vezes você passa algum sufoco por não saber se é repintura ou não. Aqui está uma sacada. Procure encontrar esses pequenos pontos de sujeira. Ou até mesmo avaliar, comparando a tonalidade da peça que você vai mexer, do amassado, com outras peças. Às vezes você pode encontrar essas variações. Ou até mesmo se você tem um aparelho que mede a espessura da tinta, um pouco mais tecnológico, mas também dá certo. A primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é parar e pensar como esse amassado vai reagir e por onde eu posso começar a levantá-lo. Amassado que pegou no vinco, tensionado. Você começa pelo maior ponto de tensão? Não necessariamente. Isso não é uma regra. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque talvez levantar esse amassado pelo vinco vai ser a melhor solução. Mas dependendo de outro tipo de amassado, você vai ter que vir meio que amaciando toda a lata, trazendo todas as pressões em volta, para aí depois chegar no vinco e conseguir levantá-lo. Mas nesse caso, eu quero já tirar a pressão desse ponto, para automaticamente já trazer essa região de baixo. É o que eu acabo chamando de matar dois coelhos com uma cajadada só. E eu preciso aquecer muito essa lata. Mesmo sendo uma repintura, é fundamental que você aqueça, não aqueça passando do limite, encontre um equilíbrio no processo de esquentar aqui um pouco a lata, para que evite de fazer uma trinca. Se tiver um material, uma massa poliéster aqui, ela acabe levantando. A gente já tem uma leve marcação no centro do amassado. Quero frisar bem. Olha lá. Você consegue visualizar que naquele ponto de impacto, a tinta acabou saindo ali, sendo removida pela batida. E ela vai acabar se permanecendo dessa maneira. Vamos fazer de tudo para não abrir. Cara, então, tem muita sacada aqui. Vou aquecer. Quanto tempo eu aqueço? Não tem uma regra clara para isso. Você precisa sempre aquecer e estar visualizando o que está acontecendo. Quando é uma repintura, o que acontece quando você aquece demais, começa a dar um cheiro diferente. Ou até mesmo pode subir uma bolha ali. Vou começar com um toco um pouco maior. A ponta dele, você consegue visualizar que ela é um pouco maior do que a ponta desse daqui. Assim, eu alivio as pressões maiores. Vamos lá. Para depois, com um toco menor, dar sequência. Olha para você ver. Eu venho dando pequenas batidas. Aí. Aí. Não é em uma única batida que você vai acabar levantando o amassado como esse. Você precisa vir dando pequenas, pequenas batidas para tirar essa pressão.